Fala rapaziada, tudo bem com vocês meus amigos? Espero que sim, aqui quem está falando é o Marshall Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay Hoje eu vou fazer um videozinho diferente, enquanto vocês decidem aí quem vamos contratar Opa, vou ter que desenhar o celular aqui, galera, desculpa aí, mano, deixa eu dar uma... Tem que ser o Todd, né mano? Tem que ser o Todd Rapaziada, é o seguinte, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um vídeo de experimento aqui Um pouquinho diferente do que a gente está habituado Geralmente a gente vê vídeo de experimento onde a galera pega um time que não está legal Eu mesmo fiz com o Real Madrid que não está bem, será que ganhava alguma coisa sem o Cristiano Ronaldo ou não? Se você não viu, corre, dá uma olhada, que está aí no canal Eu vou fazer diferente, eu quero saber o seguinte A própria Internacional, olha o spoiler, se você ainda não viu o vídeo da final, para o vídeo por aqui Vai assistir, depois você volta, beleza? A Internacional seria campeã da UEFA Champions League e da Copa Nacional sem o Marshall? Será, rapaziada? Então vamos ver isso agora Então vamos lá, rapaziada, vamos criar aqui, ó, carreira manager Internacional, Itália, as informações aqui eu não vou ler, vocês já sabem disso daí Vamos lá, vamos pular aqui Eu vou deixar tudo assim mesmo, cara Vamos lá, pronto, beleza Ó, lendário, 5 minutos, euros, competições europeias habilitadas, maravilha Então vamos lá Eu vou recusar aqui a pré-temporada, rapaziada Isso daqui não é importante, a gente quer saber o quê? Se nós venceríamos a Copa Nacional, a Série A ou a Champions, beleza? Eu quero saber se conseguiremos um dos três títulos, então eu vou recusar o convite aqui de participar Já que a gente não vai precisar levantar grana nesse vídeo, né? Então não há necessidade Recusar Já colocado não, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no elenco A gente tem lá, ó, o Icardi 87, olha lá, ó, Perisic, Nainggolan Politano, não tem o Pulisic Brozovic, Vecino, Versalico, Devri, Skriniar e Azamoa Diferenças do nosso time é que nós colocamos ali o Pulisic, o Sancho, às vezes E no lugar do Azamoa, tava o Ferlamendi, beleza? Então não tem tanta diferença o time assim Vamos dar uma olhada aqui Eu vou, já vou avançar, rapaziada Vou simular, vamos aqui no calendário E vamos simular até metade aí da temporada, beleza? Então, rapaziada, eu vou simular até dia 31 de dezembro de 2018 E aí a gente vai ver como é que vai ficar aí a Internacional E a gente verifica como é que foi E depois a gente dá continuidade, beleza? Só um minutinho, eu já volto Então é isso daí, molecada O início da temporada, até o finalzinho de dezembro de 2018 Ficou aí na mão do nosso auxiliar técnico Olha lá, molecada, já pudemos ver ali Pela classificação de overall do técnico ali, 64 Coisa boa, não tá acontecendo, não tá legal Então, ó, pelo menos aqui no time principal Toda a galera tá aí, ó Brozovic, tá todo mundo aí Não mudou ninguém Na série A-Team, a Internacional Ocupa a oitava colocação Com 18 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas Somando apenas 26 jogos, molecada Milan, Lazio e Juventus São aí os três primeiros seguidos aí do Napoli Que vem logo atrás aí na quarta colocação Então na série A-Team, a Internacional não tá indo bem Lembrando que nós chegamos na minha No meu modo carreira, se não me engano Eu cheguei a cair pra sexto ou sétimo Alguma coisa assim Mas oitava eu não tenho certeza de a gente ter chego não E será que vai ter uma virada aí? Ou será que não? Será que vai baixar cada vez mais? Na Copa Nacional, estamos aqui nas oitavas de final Vamos jogar contra o Cagliari A Inter não jogou nas duas primeiras rodadas Beleza? Olha aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Então não jogamos ainda pela Copa Nacional E o primeiro jogo da Internacional vai ser contra o Cagliari Na Champions, a Internacional nem passou da fase de grupos A fase de grupos da Champions Aqui da Internacional E o grupo B da Internacional Ele tava bem forte mesmo Tottenham, Barcelona A gente sofreu muito pra passar Mas o Barcelona passou em segundo Tottenham em primeira A Internacional ocupou a terceira colocação com oito pontos Por um pontinho, hein Não conseguiu a classificação A Internacional empatou em um a um com o Tottenham Depois perdeu pro PSV Empatou ali com o Barcelona E perdeu E ganhou do Barcelona aqui E perdeu pro Tottenham no último jogo Então somou aí oito pontos e não se classificou Então até o momento A Champions A gente já sabe que a Inter não vai levar Então temos aí o Campeonato Italiano Série A E temos a Copa Nacional Tá difícil a vida da Internacional Sem o técnico Marshall aí, hein, molecada Então eu vou simular aqui, molecada Até dia 27 Que é o último dia no calendário aqui Em que a Inter tem jogo Pode ver aqui que a temporada termina aqui Em junho já não tem mais nada Então eu vou aqui simular até dia 27 de maio de 2019 O último dia da temporada da Internacional E vamos ver como é que a Internacional vai sair aí Sem o técnico Marshall Molecada, temos mais um jogo aqui Pela UEFA Euroleague aqui, ó Contra o Arsenal, beleza? Então eu vou simular mais um pouquinho aqui Até dia 1º de junho Beleza, então, molecada Acabou-se a temporada aqui da Internacional Vamos ver como é que ficou aqui, ó Então olha lá, rapaziada A Inter se recuperou um pouco Subiu aí pra quinta colocação Mas quem venceu o Campeonato Italiano Foi o Napoli Seguido do Milan Juventus Lazio E a Internacional Vem aparecendo ali Na quinta colocação Com 67 pontos 38 jogos 18 vitórias 13 empates E 7 derrotas Perdeu menos que eu Mas, infelizmente, não foi o suficiente Pra chegar numa colocação tão boa quanto a nossa Copa Nacional, molecada Jogamos aqui as oitavas de final Contra o Cagliari E ganhamos por 3x0 Na seguinte, pegamos a Lazio E já saímos aqui na quartas de final Perdendo pra Lazio por 2x1 Campeão da Copa Nacional Desse ano Foi a Juventus, rapaziada Em cima do Sassuolo Olha só, 1x0 ainda Juventus e Sassuolo Caraca, hein, molecada Mas, enfim A Juventus foi aí A campeã da Copa Nacional A final da Champions, rapaziada Apesar de a gente nem ter se classificado A final vai ficar entre Bayern de Munique E Real Madrid Vai ser uma baita final, hein, molecada E tá aí Pra dizer que não ganhamos nada Conseguimos vencer a UEFA Europa e Liga Que, ó A Inter venceu o Arsenal por 3x2 Pelo menos um cané com auxiliar técnico levou Mas, cara, a nota do técnico ficou em 54, mano 54 Foi muito ruim Essa temporada foi péssima pra Internacional, não é mesmo? Então é isso daí, molecada Eu espero que vocês tenham gostado Se liga aí Internacional ali em quinto Olha a nota que ficou o técnico da Internacional aí Em deixar o time na mão do auxiliar técnico Malandragem Foi uma sacanagem O cara destruiu o nosso time aí, molecada 54 de nota Quinto Quinta posição Melhor manager Ó Pera aí Pera aí Melhor manager do mês é anunciado Vamos ver aqui Quem que é? Melhor manager do mês é anunciado Melhor prêmio O prêmio de melhor manager do mês Vai para o manager Que nós não alteramos o nome lá Ele garantiu bons resultados para a Internacional Caraca, velho Caraca, mano Você é louco Melhor técnico do mês Saiu na fase de grupo Não ganhou a Copa Nacional E nem chegou na final Não chegou na final da Champions Pegou em quinto na Série A Melhor técnico Caraca Você é louco, rapaziada Eu vou fechar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Vimos aí Que Por ironia Marshall fez a diferença Aí na Internacional Hein, molecada Grande abraço para vocês Tchau Tchau